Olá, eu sou Rafael Semfert e hoje nós vamos praticar o paradido com bases nos ritmos de rock, baião e tiamamé. Se você não conhece o paradido, dentro da plataforma do Fica Dica Premium tem um curso com Kiko Freitas chamado Tipo de Toque. Lá ele mostra detalhadamente como você fazer a manulação do paradido, todas as trajetórias que são necessárias, o tap, o upstroke. Ele mostra tudo detalhadamente. Aqui na descrição desse vídeo tem um material de apoio que eu escrevi os ritmos, a forma como eu vou interpretar o paradido, tudo na partitura. Vai estar disponível aqui para download. Nesse terceiro paradido, nós ainda vamos utilizar o baião, só que a gente vai acentuar na terceira semicolcheia. Então a gente começa o paradido na terceira e aí fecha o ciclo, dessa maneira. Agora vamos praticar. Eu vou soltar o backing track aqui para a gente tocar junto. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto